Portal do Arrocha E outra pessoa, sei que é amor Cada dia fico mais apaixonado Quero te amar e quero ser amado Te fazer carinho também receber Quero ter na boca o gosto do seu beijo O meu sentimento é mais do que desejo O meu coração só bate O seu amor é tudo o que eu quero Enquanto o sol nascer eu sei que vou te amar O seu amor é tudo o que eu quero Em cada estrela brilha um pouco do amor E eu tenho Cada dia fico mais apaixonado Quero te amar e quero ser amado Te fazer carinho também receber Quero ter na boca o gosto do seu beijo O meu sentimento é mais do que desejo O meu coração só bate por você Seu amor é tudo o que eu quero Enquanto o sol nascer eu sei que vou te amar O seu amor é tudo o que eu quero Em cada estrela brilha um pouco do amor E eu tenho pra te dar Quem gostou da brilha um pouco do amor? É tudo o amor é tudo o que eu quero É tudo o que eu quero E eu tenho pra me Eu tenho pra te dar Eu tenho pra te dar Obrigado.